O trigo que contém glúten existe há 10 mil anos. Por que agora o trigo tem sido visto como um vilão? Isso é moda ou tem algum fundamento científico? E os alimentos que comemos e nos dão o maior prazer são realmente aqueles que trazem maior benefício à nossa saúde? Descubra tudo isso agora no quadro Boa Forma com a doutora Helena Michel. No quadro de hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, o glúten. O porquê do trigo que contém o glúten, se ele era consumido há séculos e não causava nenhum problema? Por que nos tempos atuais ele pode gerar algum malefício à saúde? O glúten existe principalmente no trigo, na cevada e no centeio. O trigo foi o alimento que mais sofreu modificação genética dos últimos 50 anos. A questão é que naquela época era necessária o aumento da produção do trigo e realmente se conquistou isso, teve um aumento em torno de 800%. A questão é que houve, em detrimento disso, alterações imunogenéticas e nutricionais no grão. O glúten, ele dá aquela consistência elástica, principalmente nos alimentos da panificação. A questão é que vamos fazer uma analogia. O glúten, sendo uma proteína insolúvel, vamos associá-la como se fosse um colar de pérolas. O nosso organismo tem que fracioná-la em partículas pequenas, por exemplo, em uma pérola, em duas pérolas ou três. A pérola, na realidade, é o aminoácido. O nosso organismo, algumas vezes, faz com que essas frações sejam maiores, em quatro, cinco aminoácidos. E eles vão funcionar como um corpo estranho para o nosso organismo. Imagine-se com essa modificação do trigo, que houve um aumento em 20 vezes na concentração do glúten. O nosso organismo, se associado aos hábitos de baixa ingesta, de alimentos de qualidade, com nutrientes e também à predisposição genética, todos esses fatores podem levar a sintomas e algumas vezes bem inespecíficos. O glúten, ele pode funcionar no nosso sistema nervoso central como um opioide, uma substância que gera um grande bem-estar. Então, atenção! Alguns alimentos, aqueles que nos dão mais prazer, às vezes podem ser aqueles que estão causando mais prejuízo à nossa saúde. O diagnóstico, ele é feito através de exame de sangue, que são os anticorpos anti-transglutaminase e anticorpos anti-gliadina. Mas o diagnóstico definitivo é através da biópsia intestinal. A doença clássica relacionada ao glúten é chamada de doença celíaca. Nas crianças, pode gerar sintomas como vômitos, dor abdominal, distensão, dificuldade em ganho de peso e estatura. Mas nos adultos também pode acometer em torno da quarta à quinta década. E os sintomas podem ser extraintestinais. Por exemplo, ter uma anemia com dificuldade de remissão, uma dor articular, dor muscular, osteoporose, presença de doenças autoimunes, uma fadiga, queda de cabelo, inchaço. São sintomas muito inespecíficos, mas às vezes o glúten pode ser o causador. Nos adultos, em até 50% dos casos, pode houver constipação, isto é, o intestino preso, porque existe a constipação alérgica. Uma forma muito prática de se saber se os sintomas estão relacionados ao glúten é o que chamamos de um teste terapêutico de retirada. Ficar sem esse alimento por pelo menos 10 dias e fazer uma autoavaliação se houve remissão ou melhora dos seus sintomas. Então a conclusão é que nos tempos atuais houve um aumento da ingesta, um aumento de frequência e os alimentos nutricionais foram deixados de lado. Então é necessário um equilíbrio para que o organismo se mantenha saudável. Essa foi a dica de hoje e até a próxima!